e salve galera sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo lembrando para vocês rapaziada que eu tô sem cooler então nesse vídeo inteiro vai ter muito vento que eu boto sei lá perto do ventilador sei lá não esquentar então antes de qualquer coisa eu quero passar para vocês o Andrade o Andrade ele faz a compra e a venda de contas faz o intermédio a segurança e a qualidade a minha conta eu comprei com Andrade eu queria uma conta com a Oden e eu consegui comprar com ele Indiana né então comprem com ele né que a nossa parceira aqui do canal e fique com o vídeo deixa o like compartilha se inscreve no canal comenta para dar engajamento e vai me desculpando pelo vento que é por conta do que eu não tenho cooler viu rapaziada falou para vocês bom vídeo o meu jogo começar a travar eu volto para o ventilador sai de lá nossa o jogo nem esperou eu terminar de falar ó rapaziada esse travamentozinho aqui é é é porque eu tô sem cooler não tem um cooler no meu celular e aí o jogo esquenta muito então por isso é KFS jogo trava entendeu acho que não caiu ninguém aqui não hein eu não consigo jogar direito e aí tá muito calmo e aí eu tenho que lembrar que eu tô sem ninguém vai lá fora eu vou deixar eles lá por enquanto e aí eu vou fazer a nossa aqui primeiro ó eu não consigo pegar mais não perceberam tá travando eu tô pegando os ataxe né na verdade das armas carregador estendido essas coisas e eu não achei nem m13 nem a cá tá beleza agora foi agora tá de boa será que tem aqui ainda se pegar tudo aqui tá tranquilo aqui tá aberto aqui tá fechado vai dar boa e Adriano boa noite meu amigo tudo bem como é que você tá tá tranquilo tá jogando aqui um pouquinho só de boa tô sendo carregado aqui de boa tô fazendo uma live na posição meio Nossa tô de cara valeu Adriano com as rosas mano muito obrigado viu muito obrigado mesmo então muito obrigado pelas rosas vai gente vai 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 e aí que eu vou pegar minha ordem aqui ó tem outro aqui ó por isso que eu tava indo aqui ó nesse aqui ó aqui ó tá lá atrás da pedra aqui na frente aqui tá escondidinho lá atrás da pedra tá aí atrás da pedra eu tô correndo no meio da rua e agora Deus me info achou eu queria pegar né como eu estou empurrando no meio da pedra eu quero pegar um olha que eu ia pegar aqui um a operativa estratégia tem cara nas costas também tem cara de tiro em que Cory Tô com o cara aqui comigo, aqui ó. Aqui na árvore. Derrubei, derrubei, derrubei. Não caiu. Viu o que acharam? O cara tá me dando. Puta que pariu. Chegou da casa. Chegou da casa. Saiu no ataque a granada. Jogo isso. Caracada, ele é boa. Tem um cara aqui, ó. Mas é o filho da puta. Alguém tem um tiro. Ele tá me matando. Eu usei já. Vou lá o squad lá. Cara filho da puta. Atrás quatro. Vamos salvar aquela tega ali. Deve voltar com ele. Não sei o que é mais cara. Não sei o que é mais cara. Boa galera. Tô aqui na minha caixa ainda. Vendo se tem alguém chegando aqui. Mas não tem não. Não, o cara fugiu de cara. Que tamanho. Ó, ele tá atrás da casa o cara ali ó. Tá aqui ó. O porvo tá vendo ele aqui ó. Vou cair no meu loot ali. Já se junto com vocês. Tem cara comigo no avião. Tem dois comigo no avião ainda. Pulou. Já pulou. Já pulou. Já pulou. Já pulou. Tá cheio de trap ali. Não dá pra entrar com as cascas. É bem, Mi Amei. Pega Rani Boko mano. Vou tentar pegar meu loot aqui só. Gessi. Tá um carburro atrás. Não dá pra tirar aquele trap aqui. Eu tive. Você vai pegar ele? Eu vim. Aqui está. O que é que está fazendo na rua ainda? Ainda bem que tem ele. Não tinha uma bandeira. Está fugindo de carro aqui do lado. Tem um na árvore lá. Tem tiro neles lá. Eita travada. Olha o cara aqui. Acertei, acertei, acertei. Não derrubbei. Está aqui na pedra. Pedra ali. Está meadaço. Deixei ele meadaço. Está atrás da pedra. Cuidado da pedra ali. Estava atrás da pedra aqui. Eita Sniper. Filho da puta. Tem um Sniper lá no fundo lá. Lá na geleira lá. Está com o DL. Ah, ele está com o DL. Aquela aqui fica lento. De um dos outros outros. Frudido. Eu só vou esperar. Ele vai tentar atirar no corpo. E matar ele. Mas está indo também para o lado do gás. É bobeira nós caras aqui. Nós temos que ir para a safe. E deixar esses caras correr atrás de nós. Quem não é matar ele. Cadê o cara daqui? Fugiu já? Cuidado aí quatro. Eu acho que ele está escondidinho. A gente sem dúvida até está na água. Se não tem vergonha. Cadê esse caramba? Aqui no meio da rua. No meio da rua. Ganhando porra. Tá louco.